YouTube é inundado de vídeos com reclamações da dupla Apollo e Virtus. Cruze e Taurus dão adeus ao mercado norte-americano. Volkswagen Up tem futuro incerto lá na Europa e mais. Mas antes, correm lá no High Speed Awards 2019, que as votações estão abertas até o próximo dia 14. Então vota lá no meu canal, o link está na descrição. E como esperado, chegou o fim da linha para o Chevrolet Cruze lá nos Estados Unidos. O anúncio oficial veio no primeiro dia de março. Mas não foi tanta surpresa assim, porque a montadora já havia pré-anunciado o fim da linha do modelo lá nos Estados Unidos alguns meses atrás. O modelo também deixou mercado no México. Sendo assim, não haverá sucessores em ambos os mercados. O que abre uma possibilidade bem grande para a marca oferecer o recém-chegado chinês Monza, como modelo importado por lá. Já por aqui, a Chevrolet aposta na reestilização do Cruze para o primeiro semestre de 2020. Que serão fabricados na Argentina. E o que liderará mais alguns anos de vida ao sedã e ao hatch aqui no Brasil. E depois de 34 anos de muito sucesso nos Estados Unidos, o Ford Taurus entra para o time do Cruze. E também sai de cena por lá. E adivinha de quem foi a culpa? Pois é, dos SUVs que acabaram abocanhando as vendas do veterano. E que inclusive será substituído por um SUV. Já no mercado chinês, o Taurus segue firme e vivo com uma nova geração exclusiva do país. Se não bastasse estar meio mal das pernas aqui no Brasil, o Volkswagen Up, que em fevereiro vendeu menos de 900 unidades por aqui, e está com o futuro incerto lá na Europa também. Já que o segmento não consegue mais lucrar como antigamente, e com as leis de emissões de poluentes cada vez mais rígidas, fará com que esses modelos encareçam consideravelmente. E a única saída que os caras estão encontrando para isso é eletrificar todo o segmento. Mas ainda assim, isso está tirando o sono das montadoras que possuem representantes nos segmentos dos subcompactos. É, vai ser um apocalipse que vai acontecer lá na Europa nos próximos anos. E, pessoal, no último vídeo que eu abordei o ranking dos mais vendidos em fevereiro, quando eu cheguei para falar do Volkswagen Polo na tabela, também comentei sobre a quantidade de vídeos de reclamação em cima do modelo que está brotando aqui no YouTube. O fato é que alguns inscritos e não inscritos acharam que eu fui meio tendencioso nessa hora ao noticiar isso em um vídeo de ranking que não tinha nada a ver. Mas veja bem, o problema é que o Polo sofreu grande queda nas vendas justamente por causa desses vídeos de reclamações. Eu mesmo recebi inúmeros relatos de pessoas que desistiram da compra do modelo por causa desses vídeos aí. Lembra quando o Onix reprovou no latim N-Cap e eu cobrei a General Motors do Brasil por aqui nos meus vídeos? E na ocasião eu achei ridículo o comunicado da montadora. Só que aquilo lá não afetou em nada as vendas do modelo. Eu sei que esse problema que o Polo anda tendo aí não tem nada de estrutural que leve a um recall, como muita gente está falando sobre os carros da Fiat que receberam o recall, eu não noticiei isso. Mas não noticiei porque já foi anunciado o recall. A montadora já fez a sua parte. O que eu estou cobrando aqui é porque a Volkswagen, eu não concordo com esse silêncio da montadora, porque isso está prejudicando as vendas do próprio modelo dela. E muita gente está me perguntando, e aí, agora eu compro o carro ou não compro? A grande verdade é que é bem comum projetos novos apresentarem defeitos. Não devia, mas é comum. Eu lembro que quando eu trabalhava na Hyundai, diretamente com clientes, muitos reclamavam de ruídos no painel e o amortecedor que dava batente no HB20. A Hyundai nunca se pronunciou sobre isso. E, entre aspas, coincidentemente, os modelos pós-facelift, que acho que foi em 2014, final de 2014 ou 2015, não apresentavam mais esses defeitos, para vocês terem noção como a montadora está ligada em tudo que está acontecendo. Só que no caso do Polo, essa parada aí está crescendo bastante, causando queda nas vendas do modelo. E queiram não, uma opinião negativa pesa bem mais do que 10 opiniões positivas. Por isso, eu acho necessário, sim, a quebra de silêncio da Volkswagen. Caso contrário, isso pode se tornar o viral e queimar o modelo de vez. Deixa seu precioso like aqui embaixo. E lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga lá no Instagram, me ajuda a chegar a 10 mil seguidores. Eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo por lá. Agora fico com esses dois outros vídeos e nos vemos em breve. para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.